Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Me Fala e eu te ajudo, eu sou a Sabrina. Eu sou o Murilo. Você que está aí nos acompanhando, uns vídeos atrás, uns anteriores, nós recebemos uma caixona da Web Nutrition e a gente está fazendo vídeos ao longo dos dias, né? Para a gente conseguir ir experimentando todos os produtos. E hoje vamos falar sobre a albumina. Para vocês que já acompanham a gente há um bom tempo, fizeram diversos vídeos de albumina, né? Cai muito bem no meu corpo, desde a do sabor até a natural. Normalmente eu utilizo a natural mesmo. A gente já experimentou a albumina da Growth, Naturolvus, da CPOvus Natural, muitas, né? Muitas opções, muitas dicas de como utilizar a albumina. Claro que a albumina, eu sou sincero, ela não tem um sabor, o diluir, todos esses requisitos, sabe? Todos esses pontos positivos que o Whey Protein tem. Ele não tem. O que normalmente é? Um custo-benefício melhor. Hoje em dia aumentou bem o preço da albumina. Já não está aquela diferença enorme, dobro, triplo, não tem mais isso. Se pegar os nossos vídeos, lá no começo até se assusta, né? Com a diferença de valor. Nossa! Muito! E o que mais? Pessoas que são intolerantes à lactose ou não utilizam proteína, vai, não quer utilizar a proteína do leite, então utiliza a proteína do ovo. Então tem diversas opções, tem público pra tudo, né? Então pra você que tem dúvida, quer utilizar a albumina, esse vídeo pode te ajudar. Então já vamos falar diretamente o preço dessa albumina. É, 900 gramas, que é esse pacote mesmo aqui, né? 900 gramas, no Pix, R$ 84,60. Isso no site da Wed Nutrition, que é fábrica de suplementos, né? A gente deixa o link aqui embaixo pra ajudar vocês. E os sabores? Chocolate natural e vitamina de frutas. Essa opção que a gente vai experimentar hoje com vocês é de chocolate. Por quê? Porque normalmente é aquele sabor padrão que todo mundo gosta e é a primeira escolha, né? Ah, eu não sei qual sabor? Chocolate. Ou às vezes é morango, né? É, mas chocolate... A gente abriu uma enquete no Instagram essa semana sobre o Whey. E me surpreendeu, porque de disparado foi chocolate. Eu não sabia, tinha curiosidade de saber, foi interessante. É, o que mais você tá chegando agora? A Wed Nutrition. É, o frete grátis. Depois vocês olhem, veem detalhadamente aonde que você é pra sua cidade. Mas pra São Paulo, por exemplo, é R$ 199, aí você já consegue atingir. O que eu diria? Preço médio. A grande parte da maioria das marcas de suplementos é essa média de R$ 200 pra São Paulo. É, uma dica. Se você não tá com uma parceira, um parceiro, divide com um amigo, com um irmão. Mas normalmente é fácil de atingir. Basta você pegar um Whey, uma creatina, um pré-treino, normalmente você atinge. Só se programar, dá certo, né? É, cupom de desconto. A gente não tem o cupom do canal, mas como o intuito da gente mesmo é ajudar. É, entra no Instagram da Wed Nutrition, vocês vão ver atletas ou até mesmo influenciadores. É, e eles deixam lá na descrição, lá, tipo, o cupom de desconto deles. Então pega e na hora de você fazer a compra, coloca, porque dê valor ao seu dinheiro. Pode ser um pouquinho, mas ajuda. E também eles têm um cashback, que ajuda bastante. Você fez a primeira compra, na segunda vai ter uns pontinhos a mais, você consegue economizar. Isso ajuda muito, né? Muito mesmo. Porque aquele pouquinho, pouquinho, pegou frete grátis quando você vê que já economizou bastante. E pra quem utiliza suplemento, é de janeiro a dezembro, sem parar, então... É, então se você fizer essa programação mesmo, dá muito certo. E no fim, se você for ver no final do ano e for fazer um levantamento, você economizou pra fazer. Muito bom. Vamos ver, primeiramente, a tabela nutricional, como vocês estão vendo na tela. Uma coisa legal é que na própria embalagem, eles têm o sabor natural, eles colocam a tabela deles. E também o sabor de chocolate e vitaminas de fruta. Eu vou falar, primeiramente, agora, o sabor que a gente vai experimentar, que é o de chocolate. Ele, na porção de 35 gramas, eles colocam aproximadamente dois scoops. É bom esse, aproximadamente, porque às vezes não é certinho. Então, pega, pesa, utiliza sua balança e vê exatamente quanto que vai dar pra você. Eu sempre utilizo balança normalmente, então não tem esse problema. Acho que é o melhor, né? Inclusive, coloca aqui nos comentários se você utiliza balança, gente, pra pesar esses produtos. E na porção de 35 gramas, ele vai ter 25 gramas de proteína, 3,7 de carbo e 0,6 de gordura. Essa não é a opção de chocolate. Se vocês utilizarem a versão natural, aí a quantidade de proteína é muito melhor. Eu, normalmente, utilizo o natural. Na porção de 35 gramas, aí, ele já vai partir pra 28 gramas de proteína, 3,2 de carbo e 0 gramas de gordura. Então, tem essa diferença. Caso você goste de natural e acrescente outras coisas, você ainda vai ganhar uma quantidade, por exemplo, nesse caso, 3 gramas de proteína. Ajuda, ajuda. Aí, vai mais do seu paladar. Tem gente que prefere com sabor, então, sempre escolha o melhor pra você. Então, na porção, por exemplo, de chocolate, não a natural. Em 35 gramas, ele tem as 25 gramas de proteína, 1,8 de carbo e 0 de gordura. Na porção de 30 gramas, ele já daria 21,4 de proteína e 1,5 de carbo. Então, só pra vocês terem essa ideia e esse balanço, pra saber mesmo, né? Custo por dose, aquilo bem detalhado. Se em 900 gramas, ele custou R$ 84,60, lembrando, no Pix, e isso tá sem cupom de desconto. Então, dá pra ser mais barato, aí é só vocês calcularem. Vou calcular na porção de 35 gramas agora. 35 gramas daria 25 doses dentro desse refil. Então, a dose vai custar R$ 3,38, para você conseguir aquela quantidade, por exemplo, 25 gramas de proteína. Se você colocar 30 gramas na dose, ele já vai dar 30 doses dentro desse refil. Então, a dose vai custar R$ 2,82, aí nisso vocês têm que analisar. Compensa pra você? Não compensa? É barato? É caro? Por exemplo, igual, eu acho uma excelente proteína, eu gosto muito de utilizar, tem uma adaptação muito boa. No meu corpo também eu gosto. Gosto de utilizar na minha última refeição, na ceia, eu normalmente uso uma refeição líquida. E a albumina sempre tá presente. Por exemplo, nesse caso, você dá pra ver que, às vezes, o balanço de preço não tá tão distante de um whey protein. Por exemplo, o whey protein da Wedi Nutrition tinha um ótimo custo-benefício. É. Dependendo, pode ser que você, a opção do whey seja melhor pra utilizar num pós-treino ou tanto faz, né? Você que tem intolerância à lactose, eles têm uma versão sem lactose. A gente também já programou. É. E a gente deixa todos esses vídeos aqui, o link na descrição. Então, analise a sua situação e vê o que é melhor pra você em relação ao seu bolso, ao seu paladar. Essa análise que a gente faz é de consumidor, sabe? A gente coloca todos os dados pra ajudar, mas dá o nosso relato. Claro, outras pessoas podem ter outro tipo de opinião. Então, sempre olhe, comenta aqui se você já utilizou. E também sempre olhe o comentário de outras pessoas, porque aí vocês vão tendo mais conhecimento e mais argumentos também pra decidir, né? É, e também vem como cai no seu corpo também, que é justamente isso que você tá falando. Porque o Moreno, ele tem a opção de tomar o whey, mas ele prefere tomar na última refeição a albumina. Mesmo sua barna não sendo, né, assim, show. É, também, claro, que tem também aquelas diferenças de a albumina ser uma lenta absorção, o whey ser mais rápido. Todo aquele balanço que também vocês, procurando um nutricionista, ele vai te ajudar. Tudo certinho nos seus macros, micronutrientes, pra sua saúde, performance e objetivo, né? É, porque a dieta é muito mais ampla, muito mais complicada e sempre procure saúde em primeiro lugar. É muito individual, né? É muito individual a dieta. Eu não dava liberdade pra experimentar antigamente, já sabia da marca, mas me surpreendeu muito. É, o que que eu resumiria ao Ed Nutrition? Custo-benefício. Bom produto com custo-benefício. É. Outra coisinha, a gente vai experimentar jeito raiz mesmo, vou misturar na água, vou misturar na colher, só pra ver como que é mesmo. Provavelmente a albumina vai ser um pouco mais difícil. Só que a outra, eu vou fazer uma outra versão do jeito que eu vou tomar, do jeito que eu escolhi pra tomar. Aí vocês vão ver se vai ser bom pra você ou não, mas é mais pelo sabor, né? É, sempre vai dar certo o segundo sabor, o primeiro, não sei, né? Voltamos aqui com tudo pronto pra provar, mas antes disso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever e também ativa o sininho das notificações, todo domingo e quarta-feira às 18 horas, sem falta sair vídeo novo aqui no canal. Sem falta mesmo. E também tem o Instagram e o Facebook, que é o Arroga Me Fala, eu te ajudo. Procura a gente lá, chama no direct, fala que tá chegando através aqui do YouTube, fala qual que é o vídeo, se você tiver alguma dúvida também. A gente costuma ter uma relação muito boa com vocês por lá, porque acaba ficando mais próximo. E é isso. E muitas indicações de vídeos acabam sendo por lá. A grande maioria, os últimos tem acontecido bastante. E muito obrigado. Muito obrigado por toda a energia positiva que vocês estão dando pro canal, isso faz ele crescer bastante. Agora, vamos falar sobre diluir. O que que diria? Exatamente igual a albumina. É o padrão, então se você for misturar com a colher, saiba que vai acontecer isso. Eu, normalmente, se fosse colocar na shaker e balançar, eu não faria com a albumina, porque diferente do Whey, na tampa, ele vai ficar todos os restos lá. E depois pra lavar não é tão legal. Então, o que que eu utilizo no dia a dia? Quando eu, normalmente eu tomo uma albumina pura. Eu pego, às vezes eu vou na minha ceia, às vezes é tarde, às vezes é umas... Faz de conta, eu vou tomar 11h30 da noite. 11h eu começo a mexer tudo, aí eu deixo, vou fazer minhas coisas, Aí quando eu mexo de novo, eu dou na 11h30, normalmente 11h20, assim já tá ok. Quando eu não quero fazer barulho. Quando, normalmente, o que que eu utilizo? O blender. Como vocês viram no vídeo, aí já fica ok. Utilizando o blender não dá problema pra lavar. A albumina eu prefiro usar blender do que liquidificador na hora de limpar. Isso é mais um relato do dia a dia, talvez possa ajudar vocês. Então, diluir, padrão de albumina normal. A gente vai provar. A versão com a água foi o padrão pra ter, ser 100% sincero com gosto. E a versão que eu utilizei foi... Albumina, leite, eu uso leite desnatado sem lactose normalmente. Farinha de arroz. Farinha de arroz, eu utilizo bastante. É um jeito pra eu conseguir acrescentar carboidrato. Me dou bem com a farinha de arroz. Aveia, por quantidade de fibras, às vezes, acaba não sendo legal comigo. E também a pasta de amendoim que a gente utilizou. Às vezes eu intercalo com farinha de amendoim. Mas essa pasta é deliciosa e vai cair muito bem. Meu gosto especial. Então, agora a gente vai provar a versão raiz, a versão 100% da albumina da Wedge. Você começa. Você não. Eu? Então eu tomo. Ah, lembrando que a albumina, caso vocês estejam chegando agora, eu utilizo. A Sabrina, não. Ela não utiliza no dia a dia. Então, sempre a minha versão é de alguém que tá acostumado. E a versão da Sabrina, aquela pessoa que não tá acostumada, não utiliza. Pra vocês terem uma ideia. É, se vocês forem igual a Sabrina, então vocês já vão saber. Cheiro, padrão de albumina. Tem cheiro, sim, daquela clara do ovo. E é o padrão que eu tô acostumado. O sabor. Vai ter ainda aquele sabor da albumina. Não tem como esconder. Isso eu tô sendo sincero. O sabor do chocolate, ele é forte, mas não é adocicado. É, ele, é como se fosse um chocolate meio amargo, assim, um pouco mais forte. Um cacau, eu não sei dizer. Mas o sabor é bom pra mim, sabe? É, então, eu, eu, eu gostei e eu acho um padrão de uma albumina com sabor. Mas eu sempre acrescento algo. Então, eu nunca tomo só isso. Então, aí modifica um pouco e eu gosto, né? É, o cheiro, ele é bem presente. Mas chocolate, de uma natural, esse aqui acaba dando uma quebradinha, né? Ok. Dá pra, tomável. É tomável. É, tomável, é. Bem mais do que a natural, eu acho. É. A natural eu faço de outro jeito. Normalmente, caso eu vou deixar o vídeo aqui, do jeito que eu tomo, que é, eu coloco iogurte, essas coisas, e eu gosto, né? Ok? Ok. Ok. Pra você, ok. Ok, bem, ok só. Não tem nada de delicioso, eu acho assim. Nossa, que delícia, não. Agora, eu vou tomar a versão minha, que eu vou tomar no dia a dia. Essa eu gostaria. Essa daí. Ó, ela já perdeu o... É, por causa da pasta de amendoim. Por causa da pasta de amendoim. Então, tá o cheiro padrão de amendoim. Eu coloquei uma quantidade considerável. Uma colher de sopa grande de pasta de amendoim. Como eu coloquei leite e farinha de arroz, mas pasta de amendoim, ele não ficou líquido. Ele ficou cremoso. Ó, e eu vou ser muito sincero com vocês. Ficou delicioso. 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 A versão que eu vou tomar. Vocês vão saber por mim. Claro, é bem calórico, tem tudo mais, mas é tudo adaptado, porque eu vou utilizar. Aí eu venho com vocês. E às vezes vocês podem acrescentar outros tipos de ingredientes que passou a dieta e que fique bom. E comenta aqui, porque pode ajudar as outras pessoas e também a me ajudar. O milkshake. Se tivesse gelado, era um milkshake. Ficou bom? Então, pessoal. Uma análise final. É, padrão com água. O que você diria? Eu achei o padrão das outras albuminas que o jeito pra mim tem com sabor. Natural, gos, growth. É, se você tomar desse jeito, eu acho ok pra mim. Eu tomaria de boa. Lembrando que eu sempre acrescento outros ingredientes, então vai mudar um pouco o sabor. É, pra você? Ok. A versão que eu vou tomar. Lembrando que ele mudou o sabor. É, eu senti zero cheiro e zero sabor de albumina. Aquela sensação, aquilo da clave de ovo é zero. Eu achei o milkshake muito delicioso. Seria tão igual a algum se fosse utilizado whey protein. Lembrando que eu coloquei uma colher considerável de sopa de pasta de amendoim, que foi a ganeixa de leitinho. É. Ela é deliciosa. Ela, lembrando que tem calorias, tudo. Você vai ter que adaptar pra você. Na minha versão que eu vou tomar, ficou delicioso pra mim. Se eu fosse considerar isso todo dia, eu dou nota 10 pro meu shake de albumina. Aqui nesse sentido eu também, porque se tivesse, acho que porque o leite não tava gelado, né? Não. É, se tivesse gelado, gente, é um milkshake de verdade, um milkshake de chocolate, assim. Então, achei muito gostoso. Você não sente sabor da albumina em nenhum momento, nem o cheiro, porque acaba que a pasta de amendoim, ela acaba tapeando, né, o cheiro que eu achei sensacional esse. Ah, lembrando que você pode colocar outro tipo de pasta de amendoim, não necessariamente essa que a gente tinha, né? Sim. Da Weddy Nutrition, eles mesmo tem bastante amendoim, coloca uma integral lá. A amendoim é muito presente, é muito forte, né? É, o cheiro e o gosto. É, é muito gostoso, né? Eu gosto. Então, eu acho que é isso, né? Aprovado, gostamos bastante. Vou utilizar e, como sempre, então, albumina na minha dieta sempre. Ele vai continuar. Se você também usa albumina, deixa aqui nos comentários a forma como você toma, a marca que você costuma usar e prova que eu tenho certeza que vocês vão gostar, né? Tem que dar uma oportunidade. O preço também, se der pra vocês colocarem. Ah, é verdade. Então é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.